Agora sim, estamos aqui na parte dos banhos, aqui você tem o mikve, a parte do banho ritual de purificação e agora vamos para o banho romano de dois mil anos atrás, então essa parte era aquecida, ali dava para colocar as brasas vivas, no caso pedras escaldantes para aquecer aqui e ter a sauna romana da época de dois mil anos atrás, olha só, a parte ali que dava o aquecimento nas paredes e essa parte de baixo também era aquecida e aqui você tem onde entrava ali o forno, onde estava o forno para aquecer as pedras aqui em Maçana.